Bom dia, bom dia, bom dia, nove horas da manhã e sete minutos, horário oficial de Brasília, dia dezesseis de maio do ano de dois mil e vinte e dois, o único dezesseis de maio do ano de dois mil e vinte e dois da história da humanidade, da história de nossas vidas, mais um dia aí, mais uma semana se iniciando, aonde nós vamos ter aí grandes oportunidades de mudarmos a nossa história, na verdade, sua história não para de mudar constantemente, nós não paramos de mudar quem nós somos constantemente, quem nós estamos, na verdade, nós nunca somos, nós estamos, estamos em pleno processo de alteração, estamos em pleno processo de mudança internamente, nós estamos aí vivenciando determinadas circunstâncias de vida que vão nos alterando, que vão mudando nossas percepções, que vão mudando quem nós somos, toda hora, o tempo inteiro, vai acontecendo uma coisinha aqui, uma coisinha ali, que vai dando uma mexida dentro de você, que vai fazendo com que você vá percebendo coisas dentro de você, mesmo que você não esteja completamente consciente disso, mesmo que você não esteja aí plenamente desperta ou desperto para isso, nós estamos aí o tempo inteiro sofrendo determinadas alterações dentro de nós, das nossas percepções, dos nossos sentimentos, dos nossos sentidos, em acordo com as ocorrências, mesmo que elas sejam ínfimas, mesmo que elas sejam pequenininhas, que vão ocorrendo aí no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, cada coisinha que te acontece, cada pessoa que chega para você e fala alguma coisa, cada coisa que você para para se concentrar por um determinado tempo, cada sonho que você tem, cada dia em que você se levanta, alguma coisa está sendo alterada dentro de você, alguma coisa está sendo mexida dentro de você, nós não percebemos isso, nós não temos essa visão tão clara desse processo de mutação e eterno ou constante movimento que nós estamos sofrendo nas alterações que nós vamos sentindo dentro de cada um de nós e é na verdade justamente isso que causa uma série de sofrimentos dentro da gente, é justamente isso que vai nos causando muitas vezes determinados incômodos internos, simplesmente pelo fato de que nós, como seres humanos, temos uma tendência a sermos muito resistentes às mudanças que nos são propostas pelas vidas, pela vida. Nesse entendimento, nessa falta de entendimento, nós simplesmente vamos tentando fazer dentro de cada um de nós mas com que a gente não mude, com que a gente não sofra nenhum tipo de alteração, com que a vida não saia do lugar, mesmo que nós estejamos passando por dificuldades, etc e tal, na cabeça da gente, na nossa concepção mental, vamos dizer assim, nós não nos alteramos, nós não mudamos, por isso que as pessoas têm a mania errônea de dizer eu sou assim, fulano é ansioso, fulano é ansiosa, fulano é feliz, cicrana é feliz. Ontem eu fui ver um filme com os meninos e ontem nesse filme repetidas vezes uma pessoa faz uma pergunta para outra pessoa, você é feliz? Você é feliz? Essa é uma das perguntas mais errôneas que alguém pode fazer na vida de alguém justamente porque demonstra a total falta de conhecimento sobre quem somos nós, sobre como nós funcionamos. Se somos esta potência de energia que nós somos e toda energia ela é maleável, toda energia ela não é permanente em sua força, ela não é algo material, isso é uma estante, isso é um livro, nem nisso aqui é absolutamente fixo ou tão fixo quanto nós podemos julgar dentro daquilo que nossa capacidade de ver, de enxergar e de entender confere a nós. Então, você é feliz? É uma pergunta que denota uma falta de entendimento absoluta sobre quem nós somos e sobre a nossa vida, nós estamos, podemos estar mais feliz hoje, podemos estar mais repletos de amor, podemos estar mais tristes, podemos estar com a energia mais baixa, ou seja, mais acabrunhados, podemos estar mais acesos, podemos estar de diferentes formas no correr de um dia. podemos estar de diferentes estados de emoções, podemos sentir diferentes emoções e diferentes sentimentos durante o correr do dia. Então, se alguém te perguntar se você é feliz, você responde, eu sou infinitas possibilidades de sentimentos e de emoções. eu sou um manancial infinito de sentimentos e de emoções, eu posso estar mais feliz daqui a meia hora, eu posso estar menos feliz daqui a meia hora, eu posso estar sofrendo agora e de repente alguma coisa acontecer na minha vida que vai meia hora, que vai meia hora, que vai meia hora, eu posso estar mais saudoso, mais saudosa de alguma coisa, de alguma situação, de alguma pessoa, mas pode acontecer algo em 10 minutos que vai mudar completamente a sua energia emocional. nossas energias emocionais são variantes, são variáveis e nesse jogo de alteração das nossas emoções, dos nossos sentimentos, daquilo que nós estamos sentindo, nós simplesmente vamos mudando quem nós estamos. você está em acordo com as emoções que você tem sentido no momento presente ou mais constantemente. nós estamos em acordo com aquilo que nós vivenciamos durante a nossa vida toda, com as nossas experiências, com as nossas crenças, é um pacotão do Faustão que nós agora experienciamos nesse momento presente da nossa vida. Então muitas coisas aconteceram, muitas coisas aconteceram e te puseram nesse estado, nessa situação em que você se encontra hoje. Porém, você está mudando, você está mudando o tempo inteiro, nós estamos mudando o tempo todo, o tempo todo. E com isso nós vamos adquirindo novas crenças, vamos abrindo mão de outras crenças e isso vai alterando completamente o estado em que você se encontra. Isso vai alterar completamente quem você acha que você é, quando na verdade você só está. Você só está e isso pode se alterar o tempo inteiro, isso pode e vai se alterar. Na verdade, quanto mais nós permitimos que a vida vá nos alterando e quanto mais nós vamos adquirindo determinados conhecimentos que nos ajudam a dispor melhor das nossas emoções, dos nossos sentimentos, quanto mais nós vamos adquirindo reconhecimento a respeito da forma como nós estamos nos sentindo e quanto mais nós ganhamos habilidade e quanto mais nós ganhamos habilidade para lidar com essas emoções, reconhecer esses sentimentos e alterar, se caso for necessário, alterar nossas emoções, assim nós vamos então tendo mais domínio sobre a forma como nós estamos. e assim que nós vamos construindo uma nova história de vida. Na verdade, a sua história de vida nada mais é do que uma constante ou um constante trabalho de evolução e crescimento que vale a pena você mergulhar de cabeça para que você possa cada vez mais ir se reconhecendo, reconhecendo como você está mudando, como você está crescendo, como você está evoluindo e é isso que vai nos enchendo de mais alegria, é isso que vai nos enchendo de maior felicidade. Não há, não há de forma nenhuma maior retorno de felicidade quando nós reconhecemos que nós conseguimos mudar determinados estados emocionais, determinados sentimentos em relação a determinadas coisas, situações, pessoas, quando nós alteramos e conseguimos entender que nós já não somos mais tão reféns das emoções que tomaram conta de nós e que sempre tomavam conta de nós, ao invés disso, nós passamos a ter mais domínio sobre a forma como nós nos sentimos. Um exemplo muito bobo, mas ilustra bem essa história, eu tinha uma aluna, na verdade, uma amiga, colega nossa aqui que fazia lá o trabalho comigo, fez o trabalho comigo, os quatro encontros, fez o trabalho comigo e foi muito lindo. Um dia ela me contou e falou assim, Pedro, você não sabe o que aconteceu, o que houve e tal? Ela falou assim, eu estava no trânsito e um carro me fechou e eu não xinguei o motorista, eu não me estourei, eu não deixei que a raiva por aquele acontecimento tomasse conta de mim, eu não deixei que aquela onda de ódio que geralmente tomava conta de mim, o estresse, a angústia, o ódio e tal, a raiva tomasse conta de mim e eu me mantive calma, tranquila e eu até sorri, eu até achei gozado, eu até achei engraçado. Ela estava muito emocionada quando ela me contou isso, porque foi uma forma dela ter entendido muito claramente que ela conseguiu mudar o estado emocional dela, a reação emocional dela sobre determinada circunstância, ou seja, um passo claro de evolução, um passo claro de crescimento, um passo claro aonde ela teve mais domínio das suas respostas emocionais e ao invés dela se tornar uma refém daquilo que ela sentia naturalmente no trânsito, ela me contou antes, ela sempre foi muito nervosa e estressada e ela passou a se cuidar. O que é se cuidar? Se cuidar é justamente nós termos mais controle e mais domínio sobre nossas emoções, sobre os nossos impulsos emocionais, sobre os nossos impulsos de sentimentos. Então, se a gente consegue equilibrar aquilo que nós estamos sentindo, não nos tornando reféns, nem de emoções muito positivas, ou seja, alguma coisa que te acontece que de repente você está explodindo demais de felicidade e nem tão negativa, a gente vai ganhando aí um equilíbrio em manter as nossas emoções dentro de um escopo mais dominado, mais equilibrado. E não existe felicidade maior do que o ser humano perceber que ele está mais dominante a respeito daquilo que ele sente, das suas respostas emocionais, dos seus hábitos emocionais. Quando nós estamos numa situação difícil e normalmente ficamos em absoluto desespero, em absoluto estado emocional de desespero, e de repente a gente começa a ter mais domínio das nossas emoções e vamos vendo que aquelas situações, aquelas circunstâncias já não nos afundam como antes nos afundavam. Isso é domínio, isso é você ganhar um domínio, ou seja, você começa a ter mais controle sobre a forma como você se sente. Isso quer dizer que você está tendo também mais controle sobre os seus impulsos de pensamentos, impulsos mentais. Isso quer dizer que você vai ter mais controle e mais domínio sobre a sua vida, sobre aquilo que lhe acontece. É como se nós vivêssemos lições diárias e de repente, pelas nossas respostas emocionais mais equilibradas, mais confortáveis e mais tranquilas, nós passamos na prova. Nós simplesmente conseguimos em um estado de evolução maior simplesmente porque não reagimos emocionalmente daquele jeito que nós estávamos acostumados a reagir. Da mesma forma, quando te acontece algo muito bacana, muito legal, ao invés de nós irmos para o céu em dois segundos e ficarmos nas estrelas e esquecermos de que nós ainda estamos na Terra. Ou seja, voltar um pouquinho, deixar que a felicidade tome conta da gente, mas manter os pés mais no chão e vamos deixar essa situação correr, vamos garantir aquilo que está acontecendo e tal. É muito bom, é muito bacana, mas vamos mantendo ali a serenidade, a calma, a tranquilidade e aí as coisas vão se desdobrando de uma forma mais bacana. Isso é um aprendizado, adoraria ter esse equilíbrio. Simone, bom dia! O que acontece? Isso é um aprendizado, isso é uma prática, certo? Nós precisamos, em primeiro lugar, reconhecer a forma como nós despejamos nossas emoções em acordo com as situações que nós estamos vivenciando. Por isso que eu digo, nós estamos o tempo inteiro sendo modificados em acordo com aquilo que nós estamos sentindo, em acordo com as respostas emocionais que nós damos. É sim uma prova, tá gente? É sim um teste. Se você está respondendo emocionalmente a alguma coisa, significa que você está dando uma resposta a determinada situação, exatamente como nós fazíamos na escola, exatamente como nós fazíamos em sala de aula. Nós recebíamos o teste, ou a professora perguntava lá na hora, e conforme fosse a nossa resposta, ou nós tirávamos uma nota melhor, ou nós tirávamos uma nota pior. Da mesma forma funciona na nossa vida. Se eu respondo emocionalmente de uma forma mais serena, mais tranquila e mais equilibrada às coisas que me acontecem, eu estou dando uma resposta melhor. Eu estou dando uma resposta mais inteligente emocionalmente, mais tranquila emocionalmente às coisas que me acontecem. Então é muito importante nós buscarmos ter este reconhecimento dentro de cada um de nós de como são as nossas respostas emocionais cotidianas e indiferência a determinadas coisas. Porque está aí o seu encalacro. Exatamente nesse ponto, aonde a sua resposta emocional é mais alterada, é onde está, aonde você precisa enxergar melhor, a seu respeito, o que está acontecendo e o que pode vir a ser melhorado, trabalhado intencionalmente para o seu progresso, para a sua evolução, para o seu crescimento. Porque o seu progresso, a sua evolução e o seu crescimento e entendimento sobre essa questão é o que vai fazer a diferença nos seus relacionamentos, na sua vida financeira, na sua vida profissional. Quando você estiver mais, quanto mais você estiver atento ou atenta a essas respostas habituais, emocionais, sobre determinados pontos de coisas que lhe acontecem na sua vida, mais você vai conseguir trabalhar dentro de você melhores respostas, mais você vai conseguir abrir os seus caminhos e achar aí naturalmente as melhoras das condições de todas as áreas da sua vida. Você vai melhorar a sua saúde, você vai melhorar a saúde, como num todo, você vai melhorar a saúde dos seus relacionamentos, você vai melhorar a sua saúde financeira, você vai melhorar a sua saúde profissional, você vai melhorar a sua saúde mental, emocional e, consequentemente, a sua saúde física. Ou seja, o equilíbrio das nossas respostas emocionais ou o entendimento de como nós devemos responder emocionalmente a determinadas situações faz com que você se torne um ser humano mais evoluída, mais evoluído, mais maduro emocionalmente e assim você vai conseguir trabalhar de uma forma muito melhor tudo o que está ocorrendo aí na sua vida, tudo o que lhe acontece na sua vida. É assim que nós vamos crescendo e passando para os níveis superiores de evolução. Não é um bicho de sete cabeças, isso não é um ai meu Deus, eu gostaria de ser assim, nunca vou ser assim, imagina, absolutamente, você já está muito melhor emocionalmente nas suas respostas do que antes e está ganhando provas, se você está passando por dificuldades maiores, é porque você já está ganhando provas à altura daquilo que você já pode responder. Nenhum professor bota uma prova de oitava série para um aluno de primeira série. Não põe, ele sempre vai medindo a tua capacidade de resposta. Como a vida é muito inteligente, como o universo, Deus, a mente divina, como você quiser chamar, tem uma inteligência muito alta, muito superior, ele vai te colocando as provações perfeitas para a sua evolução naquele momento, para o seu crescimento naquele ponto, naquele momento. É muito perfeito isso. Então você vai tendo aí a oportunidade de responder emocionalmente de forma diferente a tudo que lhe acontece, a tudo que está lhe acontecendo e assim ir crescendo, ir evoluindo como ser humano. Como é que nós sabemos qual é a resposta mais certa? Como é que nós sabemos qual é a resposta mais correta para nós darmos emocionalmente? Como saber exatamente isso? Simples, absolutamente simples. Sempre que você estiver respondendo em acordo com o seu bem-estar, com o amor que você deve ter por você, suas respostas serão sempre melhores. sempre que você conseguir responder com mais amor por você, ou seja, suas emoções te agridem menos, ou suas emoções te tiram menos do chão, te tiram menos da normalidade, ou seja, sempre que você reagir não dentro dos extremos, mas dentro de um equilíbrio maior, você estará reagindo com amor por você, você estará reagindo com mais carinho, com mais afeto, com mais tranquilidade, com mais amor por você, e quando você responde com mais amor por você, você está dando as respostas mais corretas, você estará dando as respostas mais certas a tudo que lhe acontecer na vida. Isso vai me garantindo o quê? Isso vai me garantindo uma outra parada muito boa. Isso vai conseguir essa mudança, com certeza, temos que conferir todo o poder do todo, confiar nessa inteligência, né, Carmen? Confiar que nós estamos sendo treinados, moldados para que cada dia mais nós nos tornemos mais próximo da essência de nossa criação, ou seja, a imagem e semelhança da força de amor que nos criou. É isso que ela está trabalhando, né, na nossa existência e na nossa vida, limpando os encalacros que estão dentro de cada um de nós e fazendo com que a gente ganhe um grau de maturidade emocional, de evolução emocional que faz com que nós estejamos mais próximos, né, daquilo, é, da imagem a qual nós fomos criados, a imagem e semelhança da força potencial incondicional de amor da qual nós todos saímos e para onde todos nós voltaremos, a nossa essência, né, nosso corpo vai virar fermento de minhoca, alimento de minhoca, mas a nossa essência, quem nós somos de verdade, nossa energia, né, nossa consciência e nossa energia que é simplesmente, essencialmente feita de amor e de luz, essa, cada vez mais, vai retornando a fonte de amor potencial, incondicional que nos criou, né, então, é esse o trabalho que a vida está sugerindo, né, pra nós o tempo inteiro e que, infelizmente, nós não temos esse conhecimento, né, vocês agora também estão dispondo, né, dessa, desse entendimento, dessa clareza e vocês vão ver como esse entendimento já vai mudar completamente a forma de vocês lidarem com qualquer tipo de circunstância, com qualquer tipo de situação na sua vida, ou seja, aconteceu alguma coisa, a reação emocional foi extremada, né, vocês já vão falar, e caramba, é aquilo que o Pedro falou, a parada das emoções que vão jorrando e que eu não estou conseguindo dominar, estou passando por uma prova e eu tenho que tomar cuidado com a resposta emocional que eu gero a essa circunstância, a essa condição, a essa pessoa, a tudo que está à minha volta, como eu respondo emocionalmente melhor a isso, só de botar essa semente na sua mente, só de plantar essa sementezinha na sua mente, no seu coração, você já vai, né, dar um salto evolutivo simplesmente porque não vai ficar tão perdida, tão perdido, né, mediante as circunstâncias da vida da gente que aquela respostinha que nós sempre damos, aquela perguntinha que nós sempre fazemos, mas afinal, o que que a vida está querendo de mim, por que que isso está acontecendo comigo, por que que eu estou passando por determinada circunstância e por determinada condição, né, existe um trabalho profundo a ser feito dentro de você e é isso que a vida quer, para que você a cada dia mais possa estar mais semelhante, né, mais semelhante a imagem e semelhança da força potencial de amor incondicional que te criou e quer que você cresça, quer que você evolua em amor, né, e esse amor nasce do amor que você deve ter por você, do cuidado, do carinho, do afeto, que você deve ter por você e a partir daí as coisas vão evoluindo de uma forma absolutamente muito mais harmônica, muito mais gostosa, muito mais saborosa. Esse domínio das nossas emoções é justamente o que nos põe em harmonia com a vida, com o todo à nossa volta. Então, se, por exemplo, nós estamos muito angustiados, precisamos que aconteça alguma coisa, precisamos de um determinado resultado, sentimos falta essa coisa toda, me falta isso, me falta aquilo, nossas emoções estão em variações turbulentas e essa turbulência emocional ela vai nos tirando do centramento ou da harmonia que você deve ter com a sua vida, em paz, tranquilo, com mais calma, claro, em algum momento preocupado, em algum momento dá uma tensão, em algum momento você fica, poxa, mas eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo e tal, não sei o que, mas se isso estiver sob maior domínio, ou seja, se isso não tomar conta de você, ai meu Deus, o que eu faço? Se isso não te levar para lugares alterados, emocionalmente falando, simplesmente você vai poder entrar em harmonia, em fluxo com a vida e ela vai te conduzindo para os lugares corretos, perfeitos, para os encontros corretos, perfeitos que você deve obter na sua vida. Isso que eu estou passando para vocês aqui, é um negócio que eu falei que eu ia fazer essa semana e vou começar a fazer agora, vou começar a fazer agora, que na verdade é falar um pouco a respeito das sete riquezas universais que todos nós devemos buscar adquirir em nossas vidas. O ser humano busca adquirir muitas coisas, busca adquirir dinheiro, ele precisa para pagar suas contas, busca adquirir as coisas básicas para sua sobrevivência, alimentação, etc. Uma casa, um lugar para dormir, um lugar para morar, relacionamentos, pessoas que estejam aí dando a sua oportunidade de obter afeto, amor, nós como seres humanos ficamos buscando essas coisas que estão fora de nós aí e que nós conferimos que ter determinadas coisas vai nos conferir felicidade, tranquilidade, paz, amor, tudo aquilo que nós estamos precisando de verdade obter. A pessoa busca mais dinheiro porque ela busca mais segurança, com mais segurança ela confere um entendimento de que ela vai ter mais felicidade, mais paz, mais tranquilidade. A pessoa busca um relacionamento porque ela confere que vai receber amor, esse amor vai lhe trazer mais felicidade, mais paz, mais tranquilidade. no final das contas nós estamos já buscando simplesmente símbolos ou coisas que nós achamos e conferimos que vão nos pôr num estado de paz, de tranquilidade, de felicidade. Porém, é muito importante que todos nós tenhamos a clareza de que é necessário uma busca um pouco mais profunda e elevada a respeito daquilo que realmente vai fazer a diferença na história da sua vida. Aquilo que realmente vai completar você como ser humano ou vai equilibrar você como ser humano e vai te conferir capacidade, potencial de esperto para que você possa adquirir sem que você faça muita força, na verdade, vai fazer com que você traga para a sua vida justamente essas coisas que nós ficamos emperrados buscando aí com toda a nossa força de vida muitas vezes, muitas vezes matando nossas vidas para obter ou dinheiro ou relacionamento ou trabalho. Nós vamos extinguindo nossa saúde em troca de um relacionamento, em troca de dinheiro, em troca de um trabalho. Ou seja, é uma disfunção total nós termos que dar a nossa vida ou enfim, sacrificar nossa vida e a nossa existência por conta de relacionamento, dinheiro, trabalho, achando que isso é justamente aquilo que vai nos dar a felicidade, a paz, a harmonia, o amor, a segurança que todos nós estamos buscando. na verdade, aquilo que você tem que buscar são as riquezas universais que jamais vão sair de dentro de você uma vez que você tome posse delas, uma vez que você adquira posse dessas riquezas universais, você estará se preparando, você estará despertando os seus potenciais máximos, você estará simplesmente reforçando todos os seus pontos de luz, todos os seus pontos de força para que você possa trazer para a sua vida e abrir mão de determinadas coisas que não lhe fazem bem e trazer para a sua vida aquilo que pode aí sim somar, aumentar, multiplicar o seu já estado de felicidade, de tranquilidade, de segurança e de amor. São sete riquezas universais que eu separei para poder trabalhar com vocês a partir de hoje, a partir de hoje eu vou correr um mês certinho de trabalho só em cima dessas sete riquezas universais que são as riquezas que você tem que tomar para você. Essas são as riquezas que bandido não leva, essas são as riquezas que a crise econômica não vai te levar, essas são as riquezas que um relacionamento disfuncional não vai te roubar, essas são as riquezas que vão fazer com que você aumente cada vez mais o seu estado de bem-estar, de saúde, de amor, de energia, de vida, de vontade, de entendimento sobre tudo aquilo que está se passando com você. Essas são as riquezas que vão capacitar você a trafegar pela estrada da vida de uma forma muito mais lúcida, muito mais clara, muito mais sóbria e muito mais amorosa de você para com você mesmo. Ou seja, essas são as riquezas que valem a pena a gente correr atrás, que valem a pena a gente correr para conquistar, porque essas riquezas elas trazem um aumento do seu nível de amor por você. Elas trazem um aumento da sua capacidade e um despertar das suas potencialidades para que aí sim você possa adquirir mas de uma outra forma tudo aquilo que você sente vontade de adquirir, tudo aquilo que você sonha fazer, ser ou obter. tudo aquilo que você sonha mas você vai começar a obter por amor a você e não vai precisar matar-se a si mesma ou a si mesmo não vai precisar sacrificar sua saúde sua vida e sua existência para poder pagar suas contas no final do mês para poder se manter no relacionamento que está extinguindo a sua vida sua força de saúde a sua saúde o seu bem-estar e o seu amor muito pelo contrário essas coisas então passam a se tornar um somatório da melhora da sua vida e da sua existência eu vou falar sobre essas sete riquezas universais daqui para frente todo dia eu vou falar um pouquinho sobre elas daqui para frente durante o próximo mês vou tentar fazer aqui um trabalho onde eu vá passando para vocês como vocês vão poder adquirir e trabalhar essas sete riquezas universais que são a maior na verdade o maior conjunto de riquezas que um ser humano pode obter na vida dele simplesmente porque obter essas sete riquezas tomar posse delas pode lhe conferir e lhe confere maior capacidade de obter aí sim se transformar fazer aquelas coisas que você gostaria de fazer e porventura não está fazendo a primeira dessas sete riquezas potenciais ou seja a semente de todas as outras e elas são encadeadinhas sacou? elas são encadeadinhas se eu não pegar a primeira eu não chego na segunda se eu não chegar na segunda eu não chego na terceira se eu não chegar na terceira eu não chego na quarta e assim por diante então não adianta eu tentar ir lá na sétima eu tentar ir lá na sexta porque eu ainda não adquiri as outras todas e é essa grande dificuldade aí do ser humano também né porque ele está querendo na verdade obter coisas sem estar pronto sem estar preparado ainda para poder receber determinadas bençãos determinados benefícios na sua vida sem ter passado antes né pelo pelo é sem ter trazido para si antes as riquezas necessárias antecedentes é como tentar fazer uma prova né para a oitava série de novo aqui o mesmo exemplo sem ter feito a primeira série sem ter feito a segunda série então todo mundo quer ficar rico todo mundo quer ter um relacionamento maravilhoso todo mundo quer ser promovido no trabalho fazer um trabalho espetacular que chame a atenção do mundo do universo inteiro né você quer ser importante você quer ter atenção você quer receber o afeto o amor você quer receber o dinheiro né as pessoas na nossa ilusão infantil queremos tudo o que nós temos direito o carrinho a boneca queremos tudo 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 mas ainda não nos preparamos para receber determinadas coisas mas há um meio que é justamente esse caminho se for cumprido ele direitinho se nós trabalharmos direitinho nós vamos chegar lá aonde nós estaremos preparados só quando você estiver preparada só quando você estiver preparado você vai poder aí sim tomar posse daquelas coisas todas que você deseja né obter ou fazer né ou ser né determinadas coisas você só vai trazer para a sua vida quando você estiver pronto quando você estiver pronta e esse caminho né da das riquezas universais é justamente o caminho preparatório para que você se transforme num ser humano muito mais elevado num ser humano muito maior numa pessoa muito mais evoluída mais repleta de conhecimento paz amor harmonia saúde felicidade e aí sim você vai começando a trazer para a sua vida essas coisas absolutamente maravilhosas que você quer ter né e por que que nós queremos ter essas coisas todas né porque que elas estão aí justamente para nos fazer andar para frente justamente para nos fazer nos mover ah eu quero um relacionamento melhor ah eu quero obter mais dinheiro ah eu quero trabalhar numa parada que eu fique mais feliz ah eu queria ter mais harmonia dentro da minha casa ah eu queria sofrer menos são coisas né os seus quereres é justamente aquilo que faz você ir para frente é justamente aquilo que faz você trabalhar dentro de você para você avançar é justamente o que o universo né é Deus como você quiser chamar tem como oportunidade para mexer em você para trabalhar em você ah você quer isso então vou te dar fica em paz aí ele vai para dentro de você começa a te trabalhar para você poder evoluir crescer opa opa está acontecendo uma mudança aqui em mim agora eu estou me sentindo diferente eu estou me sentindo melhor e tal e aí sim você recebe né o prêmio é da mesma forma que papai e mamã ensinaram para gente no natal se você for um bom menino se você for uma boa menina durante o ano letivo aí durante o ano que se passa você vai ganhar o presentinho do natal né que você almeja ganhar né essa história de que nós recebemos por comportamento na verdade ela tem um fundamento aí na nossa existência de vida nós recebemos na nossa vida por evolução por crescimento tá é por exemplo é as pessoas que ganham muito dinheiro nas lotéricas né nos prêmios de loteria mega cena essas coisas todas né aquilo é um infortúnio às vezes a pessoa acha que puxa eu vou ganhar na loteria vou salvar minha vida na verdade a pessoa não tá preparada pra receber aquela montanha de dinheiro que muitas vezes as pessoas recebem 98% 98% das pessoas que receberam aquele nível de premiação aquele valor tão absurdo que não estavam preparadas pra isso voltam aos estágios anteriores com o passar do tempo às vezes até se tornando mais endividadas ainda e você pode ter uma noção do sofrimento que é uma pessoa ter tido e perder que é pior do que nunca ter tido né porque se você nunca teve você não teve a sensação a emoção de ter aquela coisa então quando você perde tudo depois aquilo vai te perturbar muito mais na tua vida isso acontece também com muitos artistas na minha área por exemplo acontece demais eu vi muitos atores eu quero ser famoso eu quero ser famoso de repente o cara fica muito famoso muito famoso mas ele não está pronto pra aquilo ele não está preparado pra receber aquela fama toda né ele não tem base de trabalho pra aquilo e aí o que que acontece o ator a atriz depois vai perder aquela fama porque não consegue dar prosseguimento ao seu trabalho Carminha já viu isso muito acontecer também e aí o que que rola a pessoa vai ficando né num nível de muita tristeza de muito sofrimento ou seja era algo que não não dava pra ter tido naquele momento tamanha potência de fama porque a pessoa não tinha uma base profissional pra alcançar a maior parte dos atores mais velhos que vocês conhecem e admirem e admiram nós todos né se você falar de uma Fernanda Montenegro de um Tony Ramos de um Antônio Fagundes enfim essa turma aí que a gente acompanha muitos anos eles todos batalharam muito tempo né num nível de não reconhecimento por muitos anos até que eles estivessem prontos pra ganhar certo nível de projeção de projeção nacional né de fama mesmo né isso também acontece com muitos atletas jovens garotos garotas que de repente explodem aí né ganham muito dinheiro ficam muito famosos e lá na frente muitas vezes vai se pagar uma conta por conta dessas coisas que fomos que nós recebemos mas não estávamos prontos pra receber então se você não está recebendo ainda tá agradeça papai do céu que é muito inteligente e tem um amor por você muito grande muito grande um amor por você que você não dá conta de entender o que que é papai do céu não vai te dar as coisas que você não está pronta ou não está pronto pra receber o caminho das sete riquezas universais é o caminho que te prepara aí sim pra você receber coisas absolutamente fabulosas e absolutamente maravilhosas na sua vida é o que vai te deixar preparado com base aí você pode receber aí você pode receber que isso não vai se tornar um fardo lá na frente né porque você já tem conhecimento maturidade entendimento conhecimento sabedoria o suficiente pra receber as coisas e entender que tudo é passageiro que amanhã você pode até perder mas não tem problema porque você vai saber recuperar entender que é desvio da vida desvio de caminho você vai encontrar uma nova pessoa você vai encontrar uma outra circunstância uma outra situação que vai te botar de novo no novo que vai te botar num novo caminho de história de crescimento de evolução a gente vai começando a ter uma visão diferente da história das nossas vidas amanhã amanhã eu vou tá falando sobre a primeira dessas sete riquezas universais amanhã eu vou começar essa jornada quem quiser vir comigo vamos cair pra dentro tá é aqui mesmo na nossa livezinha todo dia nos posts também tá lá do do instagram aqui eu vou ficar trabalhando isso esse mês inteiro tá então amanhã eu vou falar sobre a primeira aquela primeira riqueza universal que você deve adquirir porque ela vai fazer a diferença e vai começar o teu processo preparatório pra receber fazer e obter e ser tá uma pessoa diferenciada ou seja você vai poder começar a mudar completamente a história do filme da sua vida a partir de amanhã quando eu vou começar essa jornada com vocês pra gente poder é é eu vou passar pra vocês aqui tá todas essas sete riquezas universais e depois nós vamos trabalhando uma por uma na verdade a gente já faz isso tá gente desde que começou esse projeto já está sendo feito isso mas não com essa clareza não com esse entendimento né é pra que você possa entender melhor isso aqui é daquela riqueza isso aqui é da segunda o Pedro tá falando hoje é sobre a terceira riqueza né sobre a quarta e tal então você vai entendendo né agora muito melhor é pra te ajudar mesmo a compreender e entender o que que eu venho falando aqui todo santo dia pra vocês vocês vão começar a sacar esse jogo tão bem sacado né quanto eu tô é enfim quanto eu gostaria de passar pra vocês é só pra ajudar o entendimento é só pra ajudar na na parada toda né sexta feira passada quinta feira passada quarta feira passada eu tava falando sobre essas riquezas né eu venho falando sobre isso há muito tempo mas matéria legal e isso vai te ajudar no seu processo de crescimento de evolução ele já está acontecendo você já está na jornada da vida tá então é muito importante você entender como você maneja dentro de você essa ferramenta humana perfeita divina e maravilhosa que você é pra que você possa se conduzir dentro da jornada da vida ou se permitir ser conduzida dentro da jornada da vida pra você poder obter resultados muito altos de felicidade de amor de paz de harmonia de coisas absolutamente impagáveis que nós podemos obter em nossas vidas é justamente essas mais confortáveis gostosas agradáveis emoções que nós sentimos né quando estamos em estado de felicidade de paz de harmonia de amor quando nós estamos explodindo de amor simplesmente não há nada na terra que possa pagar o preço de nos sentirmos dessa forma absolutamente diferenciada então a partir de hoje nós vamos fazer uma baita de uma jornada juntos pra gente poder chegar lá no ponto em que você vai ter isso tudo detalhado e olha os posts a partir de amanhã vem com muita coisa detalhada então traz pra você anota bota num caderno faz o que você puder fazer essas aulas vão modificar a história da sua vida pode ter certeza elas vão fazer toda a diferença na história do filme da sua vida tá é isso que eu quero ter paz interior na verdade é o que todos nós buscamos só que buscamos pelas coisas externas achando que se nós encontrarmos uma pessoa ou se nós obtivermos mais dinheiro ou se nós tivermos um trabalho né ou se a pessoa nos tratar de determinada forma nós vamos ter mais paz interior esse é um processo que começa dentro de cada um de nós e a partir do momento em que em nós isso se estabelece as coisas a nossa volta começam realmente a se tornar diferenciadas é claro que um bom trabalho uma pessoa bacana dinheiro tudo isso traz tranquilidade paz segurança nós estamos na terra tudo isso nos traz conforto nos traz segurança nos traz tranquilidade e até felicidade tudo isso traz essas coisas que nós queremos sentir mas para obter essas coisas nós precisamos ter um conjunto de determinadas coisas dentro de nós para que a gente possa saber o que buscar como buscar e como obter essas coisas que nós queremos obter para sentirmos sentirmos muito melhores muito mais tranquilos e muito mais em paz deixa eu ver o que vocês estão falando aqui peraí não consigo entrar no grupo do whatsapp está lotado e você ficou de ver um outro grupo eu quero muito entrar no grupo eliane gabi você está vendo a live ajuda eliane gabi está aqui pode saber mais informações por direct a gabizinha está aqui ela vai te ajudar ela que é meu bração direito ela que é a família ponto de virada isso aí debora muito legal maravilha pedro eu estou precisando muito desse sentimento na minha vida nós vamos conseguir chegar lá sol nós vamos conseguir chegar lá todos nós precisamos você da mentoria particular do sim adriano eu vou abrir uma outra turma em junho se eu não me engano tudo que você fala tem um sentido tão claro e pleno estou com você muito obrigado sandrinha estamos juntos eu faço essas mentoria assim a cada dois meses eu abro uma turma então a gente deve abrir a próxima turma em junho agora mês que vem mês que vem a gente vai cair para dentro deixa eu ver o que mais vocês estão falando aqui já estou em total sintonia aí Simone show de bola Renata amém eu sinto Tracy show de bola maravilha ansiosa fica na ansiedade boa tem uma ansiedade boa que é a ansiedade que mantém a gente em equilíbrio uma ansiedade que nos tira do equilíbrio aí não é boa não tá pessoal quem quiser fazer as perguntas aí Pedro hoje nos encontramos às nove horas epa peraí Cintia Lemos terapeuta hoje nós temos a live com a Cintia Lemos terapeuta às 21 horas lá no perfil da Cintia tá pessoal então às nove horas da noite às 21 horas hoje nós teremos uma live aí super especial um bate-papo manilíssimo com essa super terapeuta nossa querida companheira aqui da nossa família tá Cintia Lemos vamos cair pra dentro hoje com ela tá anotei aqui seu nome entraria em contato seu Instagram via direct muito obrigado Gabi pela ajuda traga seu casaco frio no sul sensações de 2 graus hoje Lúcia muito obrigado maravilha dia 26 e 27 de maio aí o pessoal obrigado Lúcia pela lembrança quem estiver em Porto Alegre tá quem estiver em Porto Alegre vai ter o ponto de virada ao vivo aí no Teatro São Pedro Teatro São Pedro o ponto de virada ao vivo o primeiro espetáculo seminário do Brasil vai ser no Teatro São Pedro dia 26 e 27 pra quem estiver aí em Porto Alegre tá a gente vai cair pra dentro vamos rasgar o couro aí estou amando suas palavras espero melhorar todos nós Aninha estamos nesse caminho tá todos nós estamos nesse caminho sete verdades sempre tem um processo esse processo auxilia bastante mas se eu acho pelas sete verdades exatamente perfeito Mônica tá sempre que nós temos um caminho um processo né nós vamos realmente ganhando mais clareza nessas coisas né como nós aprendemos as coisas geralmente na escola no nosso trabalho né quando nós aprendemos a dirigir um carro né sempre o processo ele vai nos deixando mais é é lúcidos né nessa caminhada e é isso que nós vamos trabalhar agora a partir de amanhã tá eu vou passar a primeira das sete riquezas universais que eu quero muito que vocês é tenham em mente façam esse estudo façam esse trabalho porque é isso justamente o que vai mexer com a história da vida de vocês é isso que vai fazer vocês partirem pra dentro de primeiro obter aquilo que é o mais importante pra depois poderem estar preparadas preparados para obter aquilo que nós todos precisamos obter né que são coisas que nos trazem conforto felicidade alegria e esta coisa toda Pedro como sabemos que podemos passar para a próxima fase na evolução Eduardo nós sentimos tá nós sentimos e mais importante do que isso não somos nós que passamos a gente de ano né é o professor que determina você passou de ano então você vai sentir e vai obter respostas diferentes de acontecimentos diferentes na sua vida que vão lhe conferir o entendimento eu passei tá e você vai saber por conta das suas respostas emocionais pela forma como você se sente né por aquilo que você já está sabendo por aquilo que você já está conseguindo operar você vai saber que você passou de ano que você já evoluiu já cresceu tá então é uma mistura daquilo que nós sentimos para aquilo que a vida vai jogando para a nossa vida e para a nossa história coisas incríveis começam a acontecer na tua vida aí você vai falar passei andei avancei evolui tá é assim que a gente fala vem para Guarulhos também vou sim Juliana pode deixar tá é Teatro São Pedro entrar em contato com o Teatro para comprar a entrada ingresso pelo Simpla muito obrigado Déborazinha muito obrigado hello good morning I'm late today opa Caroline Carolina sunflower muito obrigado aí pelo carinho Waldre salve Pedro salve meu irmão muito obrigado pela sua presença obrigado Pedro procurando melhorar a cada dia muito obrigado Graça Torres trabalhando mais estou com ponto de virada é isso aí Josi Araújo vamos cair pra dentro vamos mudar tudo Ania Silva is this life is going to be safe yes so I can watch later on yes todas as lives estão safe tá ficam safe todas as lives tá elas estão saves Pedro eu já luto com isso há muito tempo é uma briga constante dentro de mim eu imagino Eliane tá imagino sim vem pra Santos também vou sim com certeza todos nós temos obviamente a maioria da humanidade 99% da humanidade está brigando com coisas dentro de si que são absolutamente incorrentes da falta de conhecimento do ser humano de lidar consigo mesmo e com a vida ao seu redor ricos e pobres estão gastando os tubos dos seus dinheiros né pra poder aí ter suas consultas terapêuticas psicanalistas remédios enfim a indústria farmacêutica hoje né tem aí uma uma prova né do quanto o ser humano está vivendo tantas dificuldades no seu âmbito emocional quanto que o ser humano está em processo de desconforto e desequilíbrio no seu âmbito emocional tudo isso porque nós estamos querendo pular as etapas é a sociedade impõe a gente né seja milionário seja milionário seja fabuloso seja maravilhoso mas o que é isso na verdade né como é o caminho pra isso e todo mundo realmente está precisando disso pra se sentir mais feliz pra se sentir mais em paz o que eu acho é que o ser humano precisa é de mais paz mais harmonia e mais felicidade se isso envolver mais dinheiro ótimo se não tudo bem se isso envolver um relacionamento ótimo se não tudo bem né ou seja cada um de nós tem uma história pra contar particular e pessoal o que serve pra muitos muitas vezes não serve pra você então nesse desequilíbrio que a humanidade hoje vive pela falta de conhecimento sobre como nós funcionamos e como a vida funciona é que todo mundo em sua maioria está vivenciando aí esse principalmente agora né depois da última incorrência planetária o nosso querido a nossa querida crise de saúde vamos dizer assim né todos nós estamos nesse momento de buscar realmente aquilo que é importante em nossas vidas como tá escrito né primeiro o reino dos céus primeiro o reino dos céus ele tá dentro de nós ele tá dentro de cada um de nós primeiro a paz a harmonia a tranquilidade interior depois as outras coisas que são necessárias e que vão lhe causar benefícios elas virão até você mas em primeiro lugar nós devemos estar buscando esse estado né de amor de paz de felicidade de tranquilidade dentro de cada um de nós aí sim nós podemos correr atrás do resto tá aí nós podemos correr atrás do resto se eu não conseguir ficar milionário vou me frustrar exatamente então é um exercício de frustração e machuca muitas pessoas isso né porque não é todo mundo que precisa disso não é todo mundo que tem que ter ali certinho né a sua família não é toda mulher que precisa ter filho pra ser feliz não é toda pessoa que precisa ter família certinha pra ser feliz não é toda pessoa que precisa ter ser milionária pra ser feliz isso são imagens como comerciais de margarina que vão tentando vender pra gente pra que todos nós possamos desejar aquilo que muitas vezes pode nem ser bom pra você pode não ser o teu caminho o teu processo de evolução o teu crescimento se você é mulher pode envolver ter filhos ou pode não ter filhos né não interessa isso pra vida pro maior interessa o teu caminho de evolução o teu caminho de crescimento né não interessa ter uma família perfeitinha igual um comercial de Mariana de Doriana né pra todo mundo né pra umas pessoas esse é o caminho pra outras não então uma pessoa quer ser livre quer andar pelo mundo é um direito dela né ou seja todos nós temos aí não é pra todo mundo que ser milionário é um negócio legal pra caramba não é pra todo mundo que ser milionário é um negócio fabuloso né muitas vezes você ter saúde financeira eu vou falar sobre isso isso tá dentro das sete riquezas mas você ter saúde financeira é o suficiente né você tá lá fazendo o que você ama é sem problemas e sem preocupações com as suas finanças tá ótimo pra outras pessoas não elas vão criar algo tão fabuloso que vão deixá-las milionárias e tudo bem né e outras pessoas vão viver em absoluta simplicidade em muita simplicidade e você vai conseguir enxergar essas pessoas com muita alegria nos olhos então pra cada um tem uma onda diferente pra cada um de nós tem uma história né que nós devemos aí achar nos códigos que estão inseridos no seu coração a sua história tá nos códigos inseridos no seu coração mas saúde né ela é fundamental as sete riquezas vocês vão ver universais essas são fundamentais essa você tem que ter essa você tem que adquirir porque isso vai fazer com que você vá ganhando aí uma clareza na sua jornada da vida uma clareza na estrada da sua história e aí sim você vai começar a ganhar uma força maior né um entendimento maior sobre muitas coisas que muitas vezes nós ficamos aí perdidos nessa enxurrada de informação seja assim seja assado tenha isso tenha aquilo e o ser humano fica como angustiado ansioso né puxa eu não tenho então eu sou pior puxa eu nunca vou conseguir então eu não sei fazer né a gente vai ficando vai ficando como vai ficando desesperado nessa enxurrada de você tem que ser assim você tem que ser assim você tem que ser assim você tem que ser em paz com você você tem que ser em paz com você saber que você é um ser humano como todos nós somos que nós temos defeitos que nós temos qualidade que nós estamos estamos todos aqui para crescer para aprender e para evoluir é isso que nós realmente temos que ter nas nossas vidas é isso que nós precisamos entender se não todo mundo tem que ser rico famoso ter família família feliz que isso gente imagina de forma nenhuma você tem que ter muito amor no seu coração vou te falar o que que a vida quer que você cada vez mais seja a imagem e semelhança da força potencial de amor que te fez e que te criou quanto mais amor você tiver por você quanto mais amor você tiver dentro de você explodindo dentro de você mais você tá aí sim fazendo o caminho certo fazendo a jornada certa porque é isso que a vida vai cobrar de cada um de nós sempre mais amor por você e para com o todo por você e pela sua vida muito mais amor afeto carinho respeito que você deve ter por você por você zero dois seja muito bem-vinda Josi muito obrigado falou tudo suficiente é o que precisamos para viver em paz com certeza você tem que ser você com certeza André exatamente nós temos que ter o nosso caminho imagina cada ser humano é único absolutamente único não dá não dá né para nós vivermos ainda nesse movimento que a sociedade impõe a todos nós que nós todos estejamos tenhamos que ser né dentro daquilo que as outras pessoas consideram como o perfeito o que é perfeito para mim às vezes não é para você o meu caminho não é o seu caminho cada um vai achar o seu caminho cada um vai achar assustrado cada um vai ir de encontro aquilo que lhe completa cada um tem uma necessidade de aprendizado diferente aquilo que eu preciso aprender na minha vida é diferente daquilo que você precisa aprender na sua vida são aprendizados diferentes são crescimentos diferentes mas tudo está ligado ao amor tudo está ligado ao amor que nós devemos ter por nós isso nós não podemos deixar de ter isso nós não podemos deixar de querer ter porque é isso que a vida no final das contas quer de cada um de nós e aí os caminhos se abrem as coisas vão acontecendo vocês vão ver que vai dar tudo certo tá não precisa ficar modelo engessado rotulado isso é que a sociedade traz exatamente angustia muita gente ficam muitas pessoas aí aí eu não tenho um relacionamento perfeito e tal eu sou infeliz aí fica lá no instagram vendo todo mundo é lindo todo mundo é perfeito todo mundo é maravilhoso que mentira não existe isso tá isso é tudo uma mentirada que nego vai inventando que é pra poder tentar é impressionar as outras pessoas né e vai causando muitos malefícios infelizmente porque muita gente não se reconhece dentro desse modelo de perfeição não se enxerga nesse modelo de perfeição e acaba sofrendo muito né porque não chegou lá na sua cabeça não chegou lá né mas na verdade nós todos somos absolutamente únicos você é absolutamente única e vai contar uma história única na sua vida você vai contar um filme só seu na sua vida um filme que só você pode fazer uma história que só você pode fazer se a tua vida é dando um exemplo bobo aqui mas se na tua vida o barato é você conseguir criar uma história gostosa de romance ótimo se no outro é uma história de empreendimento ótimo se na outra é uma história de humor ótimo eu só quero ser mais feliz essa é a minha grande busca ótimo eu só quero dar mais risadas eu só quero ser mais saudável enfim cada um vai contar uma história única cada um é uma flor única nessa terra você é uma flor única nessa terra vê se o girassol fica se comparando com a margarida vê se a rosa está preocupado se ela não é tão branquinha quanto a margarida vê se o lírio está preocupado porque ele não tem o tamanho do girassol olha para as flores você é uma flor nesse universo vê se a onça tem inveja do listrado da zebra imagina se a zebra tomasse conta do planeta e falasse todo mundo tem que ser listradinha todo mundo tem que ser listradinha que nem eu sou cada um é único cada um é único imagina um elefante falar agora todo mundo tem que ser como eu grande mas pesadão agora todo mundo tem que ser que nem eu eu sou grande e pesadão a onça tem que comer pra caramba pra ficar grande e pesadona igual o elefante não tem isso não existe isso cada um de nós é um ser maravilhoso único perfeito você só está em processo de crescimento e de evolução só isso tá segue o teu caminho faz a tua história porque é isso que vai mudar completamente a tua vida tá cuidado pra não ficar indo na onda dos outros tá cuidado tá até o que eu falo necessita que você tenha discernimento entendimento se isso é o bom pra você de repente a outra pessoa te falando que vai te ajudar que vai te fazer crescer que vai te fazer evoluir ótimo não tem problema nenhum tá o importante é você achar o teu caminho tá não tem problema nenhum 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 mas não é Eliane é impressionante equilíbrio é o melhor caminho estamos de presença aqui agora a citar suas limitações sem comparações um com o outro exatamente Cintia Costa me lembra o pequeno príncipe ah é verdade quanto mais vamos evoluindo mais exatamente minha esposa passou por isso achando que não se enquadrava nesse perfil perfeito que as pessoas inventaram no Instagram resultado terapia quase dois anos aí Reno meu irmãozinho exatamente exatamente um beijo Reno é verdade trabalho muito preciso relaxar mais com certeza temos que olhar tudo com muita sabedoria proteger-se de si mesmo autoconhecimento com certeza os temas que você aborda nas lives são flechas certeiras muito obrigado Paulinha Ana Paula Lima somos diferentes mas somos únicos absolutamente únicos muito difícil lidar com as dificuldades habilidades internas difícil porque a gente não aprendeu isso lá atrás mas não é difícil é viver nesse estado de falta absoluta de conhecimento de entendimento refém dessa zorra toda que a humanidade criou como forma de viver isso é difícil tá mas pode ter certeza pode ter certeza você aprendendo estudando trabalhando tá esse desenvolvimento pessoal seu tá isso vai aí vai ficar mais gostoso viver né no caso Pedro me lembro de você como ator muito jovenzinho é o Acimária não me entrega a tua idade o Acimária eu fiz novela como ator um pouco depois do descobrimento do Brasil né enfim sabedoria né Pedro com certeza Roberta com certeza também tá pessoal 10 horas e 19 minutos eu já estrupiquei meu tempo aqui muito obrigado por você me dar coisa tão preciosa da história da sua vida como o seu tempo muito obrigado por isso espero ter sido útil espero ter te ajudado aí no papo de hoje tá espero que de alguma forma eu possa ter contribuído um pouquinho que seja aí pro seu processo de crescimento de aprendizado e de evolução muito obrigado pela generosidade amor carinho com a qual você dedicou essa manhã de hoje aqui comigo tá permanecendo aqui junto é trocando aqui junto espero que a conversa tenha sido gostosa eu espero que tenha sido proveitosa aí pra você tá e amanhã nós estaremos aí de novo às 9 horas e 7 minutos horário oficial de Brasília amanhã eu vou passar a primeira riqueza das 7 riquezas universais não perde é uma conversa muito interessante são 7 cada dia eu vou trabalhar um pouquinho uma e depois a gente vai se aprofundando cada uma delas vai ser um trabalho bem enriquecedor 30 dias pra gente falar pra gente trabalhar profundamente aí sobre as 7 riquezas universais tá e que vocês tenham um 16 de maio absolutamente único absolutamente fabuloso depois do eclipse que aconteceu ontem quem teve a chance de ver aí o eclipse maravilhoso a lua de fogo papai do céu dando um show né de efeitos especiais como sempre né ele rasgando o couro mostrando quem é bom artista de verdade aquele que criou todos os artistas né ou seja ele pinta e borda literalmente com as suas obras artísticas estrelares lunares universais coisa maravilhosa que aconteceu ontem eu espero que lhe traga benefícios essa conjunção aí planetária né esse eclipse espero que ele mexa também com você mexe com certeza mas que lhe traga benefícios que lhe traga muita felicidade muito amor que você tem um dia absolutamente maravilhoso que você tenha um dia de realizações que você tenha um dia aí em que você encontre uma fonte poderosa e potente de amor que é a sua essência que está dentro de você e que isso lhe ajude a caminhar de uma forma mais gostosa mais harmoniosa mais prazerosa e mais feliz por esta vida que você exploda pipoca de amor hoje no dia de hoje que você rasgue esse planeta terra ao meio de tanto amor de tanta luz de tanta felicidade que você tenha um dia incrível incrível é isso que eu desejo pra vocês tá Simone muito obrigado Saibor Edges muito obrigado aí bom dia pra nós Fá tava lindo não tava tava lindo mesmo Fá muito maneiro mesmo Pedro é jovem ainda porém se sente um velho com certeza minha cara nossa idade ela é universal em acordo com a nossa alminha não tem a ver com os anos de vida Mônica muito obrigado pelo seu carinho Reno meu irmão um beijo pra você muito obrigado viu muito obrigado Reno pela sua presença aí Ana Paula Nascimento muito obrigado Borsa Cristina muito obrigado tá mandando aniversário felicidades pra Margarete Souza hoje é aniversário da Margarete não é possível Helena Cristina um beijo muito obrigado pra você minha irmã tem aniversário hoje Renata Souza muito obrigado aí Carina Peixoto muito obrigado muito obrigado pra você também um dia lindo muito obrigado Faz Gisele Moura muito obrigado até amanhã minha cara muito obrigado Carina Peixoto muito obrigado Gisele Brito muito obrigado aí minha querida Zampier muito obrigado aí Sol Miami dois muito obrigado aí cheguei no final tem problema não a live fica gravada tá pessoal a live fica gravadíssima deixa eu ver aqui se a Margarete gente tem aniversário dela hoje peraí Deusa Lopes muito obrigado Roberta Nocelli muito obrigado Eliane muito obrigado Carlos Sorvete muito obrigado tá sendo bastante proveitosa que bom meu irmão muito obrigado aí pelo carinho Edileide Lima muito obrigado Carol beijinhos de Lisboa ei Carol que maneiro muito obrigado Daniela Pessoa mãe do Lucas muito obrigado Gil Marinhos muito obrigado muito obrigado por mais um dia de amor por nós muito obrigado Borça Cristina Alessandra Furtado muito obrigado muito obrigado Cintia Costa terapeuta muito obrigado Cintia Lúcia muito obrigado muito obrigado aí a todos sempre útil muito obrigado Trenci Aranha Helena Cristina muito obrigado Daniela Pessoa mãe do Hugo muito obrigado Dani Carmei Lúcia Burger muito obrigado deixa eu ver quem mais tá aqui com certeza só consigo explodir de amor depois das tuas lives muito obrigado minha querida Saia Moredes muito obrigado Simoninha Cidinha Rodovalho muito obrigado minha cara brincadeira mas eu sei é brincadeira mesmo Cristiane Lopes muito obrigado minha querida Cristiane Lopes terapeuta muito obrigado Cris Maria Regina vou ter que assistir depois sem problema é bom ver algumas algumas vezes mesmo pra gente botando pra dentro tudo aquilo que nós vamos pegando aqui da Pizinha um beijo da Pizinha muito obrigado Ana Silva muito obrigado muito obrigado a todos Gerci Maria minha amiguinha muito obrigado muito obrigado a todos vocês e que todos nós tenhamos um dia aí absolutamente maravilhoso e absolutamente repleto de luz e de amor Juliana Lima muito obrigado Massoterapeuta muito obrigado Ju muito obrigado aí Bet Sousa saí e voltei aniversário da Margarete hoje Bet vamos explodir de amor nesta terra Edson meu querido thank you sending love muito obrigado Carolina sunflower muito obrigado a todos vocês aí que todos nós tenhamos um dia absolutamente maravilhoso que todos nós tenhamos um dia absolutamente repleto de amor que você tenha um dia espetacular é isso que eu desejo a você que todos nós sim ah vou mandar uma mensagem pra ela show de bola muito obrigado Betinha muito obrigado a todos vocês um dia maravilhoso e realmente muito obrigado 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 Obrigado por assistir.